A UMAP BBDO nomeou quatro novos sócios para sua operação. O presidente da rede, Andrew Robertson, fala sobre essas mudanças. O presidente da rede, ele tem um grande interesse em que o trabalho que a rede de agência continua melhor e que a reputação que a rede de agência continua a ser melhor. E esse interesse não só é a causa do fato de que eles não estão vendendo seus shares no agência, é também um função do investimento que eles têm feito de agência no agência de agência. O outro quatro parceiros, Gustavo, Rodrigo, Cintia e Luiz, são todos serem muito, muito correto e desenvolvidas para ter a responsabilidade de não só mantendo a reputação, mas continuando a enhança. Então eu acredito que se você pegar os seis quatro parceiros que nós temos agora em nosso PPDO, eu tenho toda a razão de acreditar que eles vão continuar para desenvolver. a reputação do Brasil's best agency. Então, a estratégia é pessoas primeiro, então, produtos, então, rendimento e profissão. Este é um país com enorme potencial, é um grande, grande país, tem grande crescimento, e tem muita talento, muito bom talento. Nós não estamos focando em uma empresa e dizer que precisamos encontrar uma empresa que faz X. O que estamos fazendo é usando exatamente a mesma estratégia que fez Almap BVDO, como sucesso, find a melhor pessoas, focá-los em fazer realmente grande trabalho para realmente bons clientes, e o crescimento, crescimento e profissão vai seguir. E nós vamos buscar para pessoas. Nós vamos buscar para pessoas em empresas que queremos aquire, e nós vamos buscar para pessoas e entender que o mundo, que as empresas, o mundo, o mundo, vai ser, depende de que pessoas que nós encontramos. O que é o que é? O que é o objetivo? O que é o objetivo? O objetivo é construir o melhor comunicação do Brasil, e eu use o melhor o melhor, de verdade, o que é o objetivo, o que é? certain scale a goal is quote is based on quality and the strategy will drive that and we we will have we will be on our way to success you never quite finished but we'll be on our way to success when we can point to a group that is made up of very high quality companies doing the best work that can be done in whatever discipline they happen to be in in Brazil